E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Cefet RJ de 2016 que fala pra gente o seguinte. Em 1672, Isaac Newton publicou um trabalho onde apresentava as ideias sobre as cores dos copos passados aproximadamente três séculos e meio. Hoje as ideias propostas por ele ainda são aceitas. E imagine um objeto de cor vermelha quando iluminado pela luz do sol. Se esse mesmo objeto é colocado em um ambiente iluminado exclusivamente por uma luz monocromática verde, podemos afirmar que um observador perceberá este objeto como sendo. Vamos lá gente. A gente tem aqui um objeto que ele é naturalmente vermelho quando exposto à luz do sol. A luz do sol é uma luz, é a luz branca. Isso significa dizer que esse corpo vermelho ele vai absorver tudo e vai refletir o vermelho. É importante a gente lembrar que as cores primárias que compõem a luz são as seguintes. Azul, verde e vermelho. Se o corpo ele é vermelho, ele absorve a luz azul e a luz verde e reflete o vermelho. Então, quando eu jogar nesse mesmo corpo que ele é vermelho, uma luz monocromática verde, o que vai acontecer? Ele vai absorver o verde e não vai refletir nada porque só emitir verde. Por você não ver nada, a cor desse objeto vai estar associado ao preto, ok? Logo, a opção que vai estar associada nessa questão vai ser a letra C. E dessa forma a gente termina por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!